E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou fazer a tag dos 50% porque chegou o meio do ano e a gente simplesmente tem que comentar sobre as coisas que a gente leu e nesse caso assistiu do começo do ano até agora, então já fiz esse compilado, vou responder a tag assim vocês já acompanham também tudo que eu li e assisti durante esse primeiro semestre. Queria deixar claro que é óbvio que a minha opinião pode mudar até o final do ano até porque tem muita coisa ainda pra sair, tem muita coisa ainda pra eu ler, pra eu assistir e, aliás, eu acredito, eu espero piamente que até o final do ano eu tenha algumas mudanças nessa tag. E ia falar pra vocês aproveitarem e responderem essa tag também aqui nos comentários pra gente conversar e trocar umas ideias. Rola a tela pra baixo e se o botão estiver vermelho, clica e se inscreve aqui no canal. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as postagens aqui do canal. Se você quiser acompanhar também a minha rotina, as minhas leituras, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também estão na descrição. Então, bora pra responder essa tag. Eu deixei todas as perguntas da tag na descrição, junto com os vídeos dos livros, né, que eu respondi e também o link pra você comprar todos os livros que eu falei nesse vídeo estão na descrição também. Use o link e apoie o canal. Primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora, nesse primeiro semestre? Essa pergunta é sempre muito difícil de responder, até porque, ultimamente, eu tenho lido muitos livros bons. Então, é difícil de escolher o melhor. Porém, eu preciso colocar King of Scars, porque, realmente, é um dos livros que eu mais gostei esse ano. Teve outros, é claro, mas é que King of Scars era, tipo, um livro que eu tava esperando muito pra ler. E eu me surpreendi ainda mais, porque acho que foi um equilíbrio exato entre as duas outras séries que a gente tem. Sombriossos e Six of Crows do mesmo universo, né, do Grishaverso. Então, King of Scars, que conta a história do Nicolai, de um rei justo, é a continuação da história, né, depois de tudo que ele passou na Guerra Civil de Havka, junto com o Darkling e tudo mais. Então, é muito legal de saber a história dele. Pelo menos esse início, né, que é o primeiro livro da duologia. Então, tô mega animada pra ler o próximo também, mas King of Scars, com certeza, é o primeiríssimo da lista nesse primeiro semestre. Ah, queria avisar vocês também que eu coloquei algumas séries aqui no meio dessa tag, até porque eu assisti bastante séries esse primeiro semestre, eu tô muito orgulhosa de mim mesma, porque eu era aquele tipo de pessoa que não assistia tanta série. Então, assim, a gente precisa ressaltar quando é uma vitória, né? Segunda pergunta. A melhor continuação que você leu até agora? Eu preciso colocar Casa de Céu e Sopro aqui, né, Cidade da Avoquecente, Casa de Céu e Sopro, que foi uma das continuações mais esperadas desses últimos tempos, que lançou em fevereiro, se eu não me engano. Eu já fui correndo ler pra descobrir o que acontecia nessa continuação. E foi justamente quando a Sarah J. Maes decidiu explodir a nossa cabeça e deixar a gente mais ansioso ainda pras próximas... pros próximos volumes e lançamentos de qualquer série que ela foi lançar a partir de agora. Tem vídeo aqui no canal de resenha de Casa de Céu e Sopro e também um vídeo com todas as minhas reações, principalmente o capítulo 78, que foi o último capítulo, assim, bombástico do livro. Tem todas as minhas reações também. Aproveita pra assistir, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição. E Casa de Céu e Sopro é aquela fantasia maravilhosa que eu não poderia deixar de colocar como a continuação preferida, a melhor até agora. Melhor leitura de livro lançamento. E aqui eu vou colocar um livro e uma série. E a série eu não preciso nem falar nada, né, gente? Stranger Things é, tipo assim, a série ápice que eu tô muito feliz com essa continuação. Foi uma das continuações mais esperadas, até porque demorou muito pra sair essa quarta temporada. E eu tô simplesmente apaixonada pela quarta temporada. Eu quero só saber o que vai acontecer no final. Por isso eu já coloquei Stranger Things de cara. E como livro lançamento, eu vou colocar Aurora Ard, que era outra continuação que eu tava, assim, extremamente ansiosa pra descobrir, né, pra ler. Que ano passado lançou Aurora Acende, também pela editora Roco. E eu conheci esse universo do livro, que é esse Passa no Espaço, numa galáxia, ficção científica com fantasia. Conheci todo mundo do Esquadrão 312. Eu falo muito melhor sobre tudo isso desse universo em um vídeo no canal. Tá aqui na descrição também. Eu fiquei apaixonada e eu preciso falar ele como lançamento, até porque lançou agora em abril, se eu não me engano, o livro. Então, pra você que já leu o primeiro, corre pra ler o segundo e daqui a pouco já sei que vai lançar o terceiro. Então, ó, se prepara. Pra quem gosta de fantasia, de ficção científica misturada, também de uma coisa mais juvenil, mais informal, rapidinha de ler, vai gostar desse livro também. O livro mais aguardado do segundo semestre. Eu tenho que colocar aqui Rule of Wolves, que é o segundo livro dessa biologia de King of Scars, sobre a história do Nicolai. Eu tô extremamente ansiosa pra saber esse desfecho, pra saber um pouco mais do meu casal ternura ali, pra saber se vai rolar esse casal. E pra entender também como que toda essa história que a Lady Bardugo começou em King of Scars, como é que ela vai conseguir terminar em apenas um livro, que é Rule of Wolves. Então, assim, ansiosa pra saber mais. E eu já sei que a editora Planeta Minotauro vai lançar esse livro agora no segundo semestre. Então, já fica ligadinho, se toca, hein, gente, porque vai lançar no segundo semestre. Vamos manter assim, ó, de olhos abertos. O livro que mais te decepcionou esse ano? Eu não tive um livro que me decepcionou esse ano, graças a Deus. Tive uns que eu menos gostei, mas não que me decepcionou, sabe? Então, eu decidi colocar uma série, que é a segunda temporada de Bridgerton. Pra quem acompanha o canal, sabe que extremamente me decepcionou essa segunda temporada, que fala sobre o segundo livro de Bridgerton, que é O Visconde Que Me Amava. Esse livro é extremamente lindo, tem cenas maravilhosas, tem um amor profundo, e eles simplesmente jogaram tudo isso fora na segunda temporada de Bridgerton na Netflix. E, assim, não foi nem questão de adaptação, tá? Que muita gente... Não foi questão de adaptação, foi questão de que eles mudaram completamente tudo. Sem falar, também, que eu conheço muita gente que só assistiu a série e não leu os livros, e ainda assim ficou muito incomodado com a segunda temporada, falou que foi muito superficial perto da primeira, e eu realmente achei isso também. Se você quiser entender mais sobre essa diferença, entender um pouco melhor sobre a revolta dos fãs também, eu fiz dois vídeos aqui no canal, um explicando toda essa revolta, e o outro comparando cenas da série com as cenas do livro e mostrando pra vocês, tipo, pra vocês decidirem qual cena vocês preferem. Então, eu vou deixar esses dois vídeos aqui na descrição pra vocês e também no card aqui em cima. Beleza? O livro que mais te surpreendeu esse ano? E aqui eu coloquei um livro e uma série que me surpreenderam muito, que foi de sangue cinzas, que embora muita gente já tenha falado pra mim que era maravilhoso, que era incrível, que eu ia amar, Ah, eu acho que eu fiquei ainda mais surpresa de descobrir realmente que era isso mesmo, sabe? Às vezes eu sinto que eu pego muitas expectativas das pessoas e eu me frustro com os livros, porque eu criei um hype muito lá em cima, entendeu? Mas nesse caso, eu criei um hype lá em cima e, assim, o livro excedeu expectativas, gente. Então, eu realmente acho que esse livro me surpreendeu esse ano, tanto que eu já tô lendo o segundo e já tô correndo pra comprar o terceiro, porque vale a pena. E de série, eu coloquei Universos Paralelos, que é uma série da Disney+, nova, que só tem uma temporada, inclusive, que tem toda essa pegada meio de Dark e Stranger Things. Eu fiz um vídeo só sobre essa série aqui também, tá na descrição, onde eu explico melhor. E se você gosta dessa coisa de viagem no tempo, viagem entre dimensões, entre universos paralelos, um grupo de crianças que acaba se perdendo, toda aquela coisa de mistério e tal, você vai gostar dessa série, eu tenho certeza. É uma série francesa, o que já surpreende ainda mais. E ela tem uma pegada um pouco mais leve do que Stranger Things is Dark, então fica um pouco mais gostosa de você assistir, assim, compulsivamente. Mas eu amo Stranger Things is Dark também. Novo autor que lançou um livro nesse primeiro semestre, ou que você conheceu nesse primeiro semestre. E eu vou falar minha querida Jennifer L. Armentrout, que é a escritora de De Sangue Cinzas, que, assim, conheci agora, já considero pacas. Já tô achando até melhor que Sarah J. Maes. Aquela ousada, foi ousada falando isso agora, hein? O quê? Como? Foi ousada. O fandom, ó... Mas, enfim, eu gostei, eu gosto muito dela. Eu acho que ela escreve coisas um pouco mais adultas e de forma um pouco mais aprofundada. Ela criou um universo muito mais profundo pra mim. Então, assim, tô apaixonada por ela. E o que ela escrever, eu vou ler, minha filha. Ó, a Jennifer falou, ah, eu tô dando meu dinheiro pra ela. E assim que funciona. O livro mais diferente que você leu até agora. E eu preciso falar Os Três Estigmas, de Palmer Edwidge. Eu recebi esse livro da editora Aleph, que já faz essas edições de livros de ficção científica, de Sky-Fi. E esse é um livro de ficção científica muito famoso, inclusive. E foi, assim, o único livro mais diferentão que eu li esse ano. E que, inclusive, me surpreendeu, porque eu consegui entender o livro, a Kelsey. É que eu não sou muito ligada aos livros de Sky-Fi, de ficção científica. Então, quando eu gosto de um e eu consigo entender, tipo, tudo que eu tô lendo, eu fico muito feliz e surpresa e tal. Então, eu gostei muito desse livro. Achei bem legal, achei bem louco também. Mas que vale a pena conhecer. E eu fiz resenha aqui no canal também sobre ele, se você quiser descobrir um pouco mais. Seu personagem favorito mais recente. E eu tenho que falar dois aqui, que é o Castile, né? Porque a gente ama um personagem incompreendido, de coração quebrado. É o meu crush, né? É o meu crush mais recente. E eu preciso falar também a Selena, de Trono de Vidro. Porque eu tô gostando dela a cada livro que eu passo, a cada livro que eu leio. Eu tô redescobrindo esse universo de Sarah J. Maes, até porque eu não tinha lido Trono de Vidro até agora. Vou continuar com os vlogs de leitura. Fiquem calmos, vai dar tudo certo. O próximo livro que eu vou ler vai ser Herdeira do Fogo. Então, vamos continuar com os vlogs de leitura. Eu só tô esperando um pouco mesmo pra não dar ressaca literária. É isso, gente. A Selena tá se tornando uma das minhas preferidas também. Pra já juntar justamente com Bryce e Feire, que vai ser o meu trio perfeito. Um livro que te fez chorar nesse segundo semestre. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não terminei de ler É Assim Que Acaba. Mas eu tenho absoluta certeza que eu vou chorar no livro. E nenhum outro livro me fez chorar até agora. Provavelmente quando esse vídeo aqui sair no canal, já vai ter vlog de leitura de É Assim Que Acaba. Provavelmente muitos choros e surtos. Mas eu tenho quase certeza que eu vou chorar muito em É Assim Que Acaba. Vou surtar muito também. Então, aproveitei pra gravar tudo pra vocês. Porque vocês adoram ver eu chorando, né? Faz tempo que eu não choro nesse canal. Meu Deus, eu tô muito fanha. Meu Deus. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu vou colocar Sem Amor, que é um livro incrível que eu recebi da Editora Roco esse ano. Com a minha parceria. É muito fofo esse livro. Ele é da Alice Osman, que já escreveu Um Ano Solitário e Rádio Silêncio. Ela é muito famosa, inclusive, por escrever sobre temas muito abordados hoje na adolescência. Tipo, por exemplo, Sem Amor fala sobre a sexualidade e a romanticidade. E eu acho que foi um livro tão necessário pra que eu entendesse melhor sobre isso também. E assim, um livro tão bonito sobre amizade, sobre outras partes de relacionamentos adolescentes que são tão importantes pra gente. Mas a gente acaba esquecendo e focando só naquela coisa de romance adolescente e tudo mais. Então, eu acho que foi um dos livros mais bonitos, mais lindos que eu já li. E eu fiquei muito feliz de ler, de conhecer essa história. Melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora. Não vai ter como, né? Não vai ter como, eu tô falando bem das que eu assisti até agora. Então, eu vou colocar Sombriossos do ano passado. Ah, eu vou colocar, sabe por quê? Porque, gente, eu assisti Bridgerton horrível. Horrível não, eu gostei de algumas partes, mas é que, tipo, não foi fiel. Gente ansiosa, então, meus amigos, ixi, coitada. O símbolo perdido também fiz vídeo aqui, da série que saiu, não é fiel também. Então, assim, poderia até colocar símbolo perdido? Poderia, porque até foi um dos melhores que eu assisti. Vamos colocar símbolo perdido? Vamos, tá? Foi um dos melhores, mas eu quero deixar assim, ó. Símbolo perdido é a resposta dessa pergunta, com ressalvas. Mas não é o melhor, não foi fiel. Algum comentário assim, tá? Porque, enfim. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, seja ela em vídeo ou escrita. E, claro, eu... Pode entrar. Obrigada. E, claro, eu poderia falar várias, porque eu gostei de várias que eu fiz, mas eu vou falar de Universo Paralelos, King of Scars, e... Símbolo perdido e aquelas... E Casa do Seu e Sopro, porque eu tento sempre fazer alguma coisa bem completinha pra vocês, então eu gosto muito das resenhas que eu faço aqui. Aquelas, né? Ai, gente, mas eu tenho que valorizar meu trabalho. Se eu não valorizar, quem é que vai? Não é mesmo? Poxa vida. O livro mais bonito que você ganhou ou comprou esse ano, e eu vou falar é Harry Potter e o Cálice de Fogo, o ilustrado. A Mayara me deu agora no meu aniversário, então, com certeza, foi o mais bonito que eu ganhei esse ano. Ele tá aqui em cima, inclusive, mas não tá aparecendo. E, por último, que livro que você precisa ler ou quer ler até o final do ano? E eu tenho algumas... Algumas... Coisas. Eu preciso terminar até o final do ano a série Trono de Vidro, né? Eu preciso também terminar a série do Ciclo da Herança, que é... Só falta o último livro pra ler. Eu preciso também ler Percy Jackson, que eu prometi um blog de leitura aqui de Percy Jackson. O que mais? Meu Deus, tá passando um trator agora. Gente, eu não moro na roça. Mas, às vezes, parece. Bom, eu vou falar de séries também. Eu tô muito ansiosa pra assistir a segunda parte de Sombriossos, que eu... Assim, eu torço muito pra que esteja boa. Porque vai ser a parte que o Nicolai vai aparecer. Então, assim... Depois que o Nicolai aparecer... Ninguém mais vai lembrar de Darkling, minha filha. Ninguém mais vai lembrar de Darkling depois que o Nicolai aparecer. A vida vai ser mais bonita com o Nicolai. E também dos filmes que eu tô ansiosa pra assistir Thor, Love and Thunder e Avatar 2, que eu amo. Então, são várias coisas, assim, que eu tô mega ansiosa pra esse segundo semestre, que eu preciso correr na minha leitura pra conseguir dar conta de tudo, que eu já procrastinei muito nesse primeiro semestre. Gente, o segundo vai ter que ser melhor. Deus queira que eu tenho que ler 50 livros até o final do ano. Acabei de duvidar da minha... Do meu potencial agora. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. E é isso, gente. Respondam a tag aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desses outros vídeos aqui que eu tenho nessa playlist. Ou você pode assistir o vídeo mais recente que saiu no meu canal, que é este daqui. E não esquece de se inscrever nessa bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.